E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. O Avancar, em busca de ampliar sua rede credenciada, traz para os seus clientes mais uma nova parceria, uma parceria com a Meca Gráfica. A Meca Gráfica é uma gráfica rápida e agora aceita o cartão Avancar. Essa gráfica confecciona cartões de visita, panfletos, recarga de cartuchos, toner de impressoras, adesivos cortados e personalizados. E tem muito mais. E para maiores informações, você pode entrar em contato com o telefone 993073421, esse telefone é WhatsApp, 995340005 ou 30873558. E a Meca Gráfica fica localizada bem pertinho de você, ali na Djalma Batista, número 934. Use o seu Avancar na Meca Gráfica. Você sabe, com o Avancar você só tem a ganhar. Com o Avancar você só tem a ganhar 11 horas e 54 minutos. Quero mandar um beijo para Matheus, que está fazendo aniversário hoje. É o irmãozinho da Vanessa. Olha só, como ele é bonitinho, né Vanessa? Ela é bonitinho. Tu não, assim, é meio estranho, mas ele é bonitinho. Vocês são irmãos de pai e mãe, assim, é? Ah, tá, entendi. Olha aí, feliz aniversário para você, Matheus. Ele está aqui em Manaus para mandar um pedaço de bolo? Porque toda vez é isso. Toda vez eu mando aniversário para todo mundo e não cai um pedaço de bolo para mim. Não cai um pedaço de bolo. Se não cai para mim, não cai nem para mim, vai cair para ti, né Calil? Calil foi bem assim, não cai para ti, vai cair para mim? Vamos lá trazer notícias para você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade. Notícias do interior. Pelo menos seis presos de alta periculosidade foram transferidos de Parintins aqui para a capital. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Tadeu de Souza, que fala conosco direto de Parintins, direto lá da ilha. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos de Manaus que acompanham agora. Alô, parintinenses radicados na capital do estado. Márcia, ontem aconteceu aqui na unidade prisional de Parintins a transferência de seis presos considerados de alta periculosidade para presídios de Manaus. Foram transferidos Kendi Sucataki da Silva, 27 anos, Rogério Matos Almeida, 31 anos, Kelvin Azevedo da Costa, 25 anos, Marclei Gama da Silva, 24 anos, Leandro Ponte Jacauna, 29 anos e Leandro Siqueira Fontenelle, 30 anos. Os seis presos são considerados de alta periculosidade. Um deles, Kendi Sucataki da Silva, era tido como o xerife do presídio. A transferência foi uma determinação do juiz da vara de execuções criminais, Lucas Couto Bezerra, e a operação denominada Anaconda foi sigilosa. É uma transferência excepcional e decorrente de denúncias que chegaram ao conhecimento do juízo das execuções penais, e tudo para manter a ordem que é necessária e disciplina a unidade prisional de Parintins. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana, mas antes de voltar com você, Márcia, vamos mostrar algumas imagens do café da manhã que a TV em Tempo, SBT, ofereceu para o empresariado de Parintins, com a presença do vice-presidente Otávio Ramã Neves Júnior, com a presença do diretor de operações comerciais, Humberto Gandra. O jornalista Ivana Cimento já está em Manaus, ele que participou aqui conosco, ministrou um treinamento para a equipe do Agora, aqui na ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Que boçalidade desse povo, minha gente. Eu vou te falar uma coisa, antes de eu chamar a próxima notícia, mostra aqui, Carlinhos. Mostra aqui, Carlinhos, antes de eu chamar a próxima notícia, olha só como é que está esse estúdio hoje. Quem estava ainda há pouco aqui treinando esses meninos, falando com esses meninos, levanta a mão todo mundo, levanta a mão todo mundo, aê! Ivana Cimento, que chegou essa madrugada, já veio para Labuta, já estava fazendo treinamento de novo aqui com os meninos, viu? 11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente continua no interior do estado e traz a informação para você que um homem de 55 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje, agora de manhã, em Presidente Figueiredo. Ele tentava violar, violentar, sediar sexualmente uma criança de apenas 2 anos de idade. O suspeito seria irmão de um deputado estadual. Quem vai trazer esse destaque para a gente contar detalhes dessa história é o Márcio Azevedo aqui na tela. Márcio? Que história repugnante, hein, Márcia? Quando a gente pensa que já viu de tudo, acontece isso. O caso foi, como você disse, no município de Presidente Figueiredo. A Polícia Civil do município recebeu a denúncia que partiu da mãe da criança e da avó. Essa mulher, ela é namorada de Francisco Lopes, de 55 anos. Segundo informações, ele é pai da presidente da Câmara dos Vereadores de Presidente Figueiredo e irmão do deputado estadual Vicente Lopes. O Francisco teria chegado em casa bêbado e entrou para o quarto. A mãe e a avó da criança foram ver. Quando chegaram, teriam se deparado com ele, pelado, sentado na cama, já com o bebê também, sem roupas, no colo dele. As duas tomaram um susto, retiraram a criança, correram para a delegacia, pediram socorro. O delegado do município, o doutor Campelo, acionou sua equipe e voltou até a residência. E lá encontrou ele, já sem roupa. Não teve dúvida, Márcia. Deu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A lei é clara. E aí ele foi levado para a delegacia, onde se encontra neste momento. Já foi ouvido e vai ficar detido, respondendo por esse crime hediondo. Eu volto com você. Obrigada, Márcio Azevedo. Márcio, a gente vê indignação na cara do Márcio. Márcio que é pai de umas quatro meninas, né, Márcio? Cadê a redação? Quantas meninas o Márcio é pai? Duas. Só? Duas? Duas? Cinco? Cinco. Volta aqui para mim. Não, não corta lá, não. Corta lá, não. 11 horas e 59 minutos. O Márcio fica arrasado, fica indignado. Olha, a gente vai agora para Rio Preto da Eva. O sobrinho que matou o tio com facadas depois de uma discussão. Essa é a notícia. Sobrinho que matou o tio. A família informou que as brigas eram violentas e comuns. E quando eles bebiam, sempre acontecia esse tipo de briga, de confusão. E acabou na morte, acabou em morte. Porque quem bebe demais e não sabe beber, acaba levando desgraça para dentro da família. O Luiz Rodrigues acompanhou tudo isso e traz os detalhes na tela para a gente. Luiz. O crime aconteceu na noite desta última quarta-feira, por volta de 8h30, no Ramal Manápolis, no sítio Reino das Águas. A Elson Silva Santos, de 28 anos, matou o próprio tio a facadas. Tudo iniciou após uma discussão entre tio e sobrinho, no qual a Elson recebeu um golpe de terçado no peito. Para tentar se proteger, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o Elson Ribeiro da Silva, que vê óbito no mesmo momento. Segundo a família, Elson tinha esse comportamento violento após ingerir várias bebidas alcoólicas, o que era de costume sempre acontecer casos como esse. Ele também era foragido da justiça por um crime ainda desconhecido e não se apresentava há um bom tempo às autoridades. A Elson foi levado até o atendimento médico, onde recebeu alta e se apresentou à delegacia. Agora ele ficará à disposição da justiça. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. Eu fico conversando com o Luiz ao mesmo tempo que ele está falando, eu fico aqui conversando. Porque eu fico pensando, depois que passa o efeito da bebida, será que a pessoa se pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz? E por que motivo eu fiz isso? Porque, veja você, foi uma briga, uma discussão. Pode ter caído ali o copo, pode ter quebrado uma garrafa. Foi esse o motivo que ensejou toda essa desgraça e acabou com a vida de uma pessoa. Bebida não combina com uma pessoa de temperamento forte. Se a pessoa já tem um temperamento ruim, não vai beber porque tu vai estragar a tua vida e a vida de alguém. Doze horas e um minuto. Olha, no início da tarde dessa quarta-feira, alunas de uma escola pública brigaram e uma delas esfaqueou a outra. Agora, aí por isso que agora o Gisele acabou de dizer, rapaz, no interior só dá facada, só dá facada no interior. A Patrícia de Paula foi acompanhar essas notícias. Corta aí, Gisele, aqui para dois, isso. Gisele está falando comigo aqui, minha gente, porque o programa não é apresentado só por mim, não. A gente apresenta o programa junto com todo mundo, que todo mundo ajuda o programa aqui. E a Patrícia de Paula acompanhou isso e vai contar os atalhos para a gente. Conta aqui, Patrícia. É isso mesmo, Márcia. Uma aluna foi agredida por outra na frente da escola estadual que fica no município de Manacapuru, a 110 quilômetros de Manaus. As duas são menores e o colega de uma delas gravou exatamente no momento que acontecia a agressão. É possível ver nas imagens que a agressora aguardava a vítima, correu atrás dela e quando chegou bem próximo, esfaqueou essa moça com possível canivete. Uma pena, né, Márcia? Volto com você no estúdio. Uma pena mesmo, viu, Patrícia? Não era canivete, não, era uma faca. Mas uma pena que o local onde a gente tem que ter educação e desenvolvimento pessoal e melhoria de condições de vida termine dessa forma, com briga e facada. E o Vitor Gouveia trouxe cedo no boletim que parece que a discussão era por causa de um namoradinho. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá se dar o respeito, né? Olha, a Seduc informou pra gente, por meio de nota, que chamou os pais das alunas pra uma reunião. A agressora foi suspensa das atividades escolares e o motivo da briga, como eu acabei de falar, seria a disputa por um rapaz. Pelo amor de Deus, tu tá disputando o cara, se tu tá disputando o cara, o cara não te quer, minha filha. Deixa o cara seguir a vida dele, deixa o cara seguir o caminho dele, vai ficar com quem te quer. Porque olha isso, olha isso. E outra, eu vou dizer uma coisa pra você, a mulher pode dar em cima do cara, é problema dela. Se ele quiser, é que é problema seu. Se ele quiser, é que é problema seu. E é um problema fácil de resolver. Tira ele da tua vida. Isso, Vanessa. Vanessa trouxe agora, salva de palmas pra Vanessa, eu vou repetir, vou replicar o que Vanessa acabou de dizer. Vamos cuidar de estudar, né, mana? E que isso não é hora pra namorar, não. Isso é coisa pra estudar. Salva de palmas pra Vanessa Goldinho. Cláudia pra Vanessa Goldinho, é isso mesmo. Olha, pra você que tá querendo... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem tantas oportunidades, tem gente querendo estudar, querendo melhorar de vida, querendo progredir. Como é essa oportunidade que eu vou trazer pra você agora? Quem quer fazer graduação em Libras, a UFAM abriu o processo seletivo pra 2019. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente contar como é que vai ser esse processo seletivo? É o Valdir Adriano que traz as informações pra gente aqui na tela. Valdir, me conta. É isso mesmo, Márcia. A Universidade Federal do Amazonas abriu inscrições para o processo seletivo na graduação de Letras, Língua Brasileira de Sinás, mas conhecida como Libras. As 30 vagas estão disponíveis aos interessados a partir desta quarta-feira. As inscrições podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Concursos, que é nesse site que aparece no seu vídeo. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro e a taxa é de apenas 70 reais. Então, quem for interessado aí em cursar letras nesse segmento, não perde a oportunidade. Tem até o dia 20 de dezembro pra fazer sua inscrição, já pra começar 2019, com uma graduação na Universidade Federal do Amazonas. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano, que traz informações de educação, de melhoria, de progresso. Tá aí. É isso que tem que se fazer, não sair batando e batendo e brigando com ninguém. Pelo amor de Deus, né? Bora segurar a onda mesmo. Bora segurar essa onda. Vou dizer uma coisa pra você que tem do outro lado. É melhor, aquilo que a gente sempre diz, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Então, nada de ficar brigando por aí, arrumando confusão. Seja da paz, seja zen, seja da tranquilidade. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quem tá na rua querendo provar, eu sou valente. Ninguém briga comigo. É porque não tem nem certeza do próprio nome. Quissá da sua integridade, da sua personalidade. Faça-me o favor. A concorrência no setor de transporte de cargas aqui no estado tem sido cada vez maior, ao ponto de empresários burlarem a lei e fraudarem licitações. O que é isso? Não tem concorrência que justifique uma ilegalidade. A gente acompanha agora na matéria. Roda. Tudo começa com esse terreno onde hoje funciona a empresa Super Terminais, na Zona Sul de Manaus. Ele pertencia à extinta empresa de navegação da Amazônia S.A. A venda dele virou caso de polícia e foi parar na justiça por suspeita de fraude na licitação. Segundo investigações, o empresário Franco de Gregório, um dos sócios dos Super Terminais, criou uma empresa de fachada para evitar que o preço do terreno aumentasse durante o processo licitatório. Ele acabou condenado em novembro de 2012 pelo crime. Segundo esse professor de direito, essa é uma prática comum em licitações. Não é comum que algumas empresas façam negociações extra à administração pública. Elas negociam entre si com algumas finalidades repudiadas pela nossa legislação. E nesse caso de sociedades laranjas, você não consegue analisar isso pelos documentos, porque são fatos que acontecem por trás dos documentos. E isso realmente precisa de uma investigação. A condenação de Franco de Gregório foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em segunda instância. Ele também teve que pagar multa de mais de 4 milhões de reais. Foi a partir do problema judicial envolvendo esse terreno onde funciona o Super Terminais que descobrimos um outro suposto esquema envolvendo o nome do empresário Franco de Gregório, que mesmo condenado, tentou participar da licitação para operar o terminal de cargas aqui do aeroporto Eduardo Gomes, como vamos mostrar amanhã em uma segunda reportagem. Minha gente! E olha, deixa eu dizer um segredo para vocês, viu? Dá para trabalhar direitinho se você fizer tudo certo. A legislação de licitações, todo software que trabalha com licitações nacionais e até internacionais, funciona direitinho. Você não precisa burlar nada, não precisa fazer nada de errado, nada nem escandaloso, nem nada não. Mas as pessoas não querem. Querem trabalhar na ilegalidade. Nós mantivemos contato com o empresário para poder receber dele uma resposta e um posicionamento com relação a esses fatos que foram apresentados aqui na reportagem do Márcio Azevedo, mas infelizmente ele não retornou às nossas ligações e não quis conversar com a equipe de produção e não quis conversar com o Márcio Azevedo. Infelizmente. Vamos lá seguir com o nosso programa da Comunidade. São 12 horas e 8 minutos. Vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui que eu vou ter que pegar o jornal ali. Aí o Gesiel corta para Carlinhos, Carlinhos rebate para mim, a gente corta para cá, vê todo mundo lá dentro do suíte. Oi, pessoal, de novo. Dá um oi para mim aqui. Olha o Ivan. Baixa todo mundo. Deixa só o Ivan em pé. Baixa todo mundo. Deixa só o Ivan. Olha o Ivan onde está. Está vendo só a cabeça dele ali, ó? Está se escondendo, mas ele já está aqui, já está entre nós, Ivan Nascimento. Ivan Nascimento já está entre nós. Vamos falar do nosso agora. Está aqui, ó. O nosso agora que está todos os dias circulando aí nas padarias, nos pontos de ônibus, nas tabernas. E o destaque de hoje é detento morre em cela do Centro de Detenção Provisória Masculino. Mais uma notícia que faz com que a gente duvide da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. Está um caos. Tanto a segurança nas ruas quanto do lado de dentro das prisões. E a gente traz como destaque hoje no nosso agora. O Agora Impresso está todos os dias, pertinho de você, por 50 centavos apenas. Aqui o valor. Tudo que interessa. E olha só essa notícia aqui que você está vendo aqui. Está vendo? Vagas de emprego. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem está terminando o ano de 2018 sem seu trabalho. Então fica ligado nos destaques. Atrás tem uma fofoquinha básica de celebridade, que é bom também. no ônibus e lendo a fofoquinha para chegar com a cabeça amena lá, né? Não se envolve não, tá gente? Só ler. Não se envolve não. Tá bom? 12 horas e 9 minutos. Esses foram os destaques do nosso jornal. O que é, menino? O que é, Tony? Sabe Deus? Eu não vou responder isso. Não vou nem repetir a pergunta. Vamos para o intervalo. Agora. É isso que está indo agora. Não quero saber de nada, não. 12 horas e 9 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa da comunidade. Vamos para o intervalo. E daqui a pouco tem destaque de polícia do município de Quari. Policiais prenderam o homem que transportava drogas vindas de Quari. Os entorpecentes seriam distribuídos onde? Nas bocas de fumo da capital. Fiam. Não vão mais. É daqui a pouco. É daqui a pouco.